Mais um ano letivo se aproxima do fim. Tão desafiados quanto fomos em 2022, seguimos firmes na busca de soluções para ofertar melhor educação aos nossos estudantes, independente das circunstâncias. Em 2022, atendemos 20.331 alunos nas nossas 70 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. O quadro de profissionais conta com professores graduados, especialistas, mestres e doutores. A rede vem passando por uma reestruturação física, escolas ampliadas, salas climatizadas, salas de leitura, acervo bibliográfico, laboratório de robótica, ciências e matemática. Ampliação da jornada escolar integral com creches e uma unidade de atendimento ao Ensino Fundamental II, do sexto ao nono ano. Sala de atendimento especializada AEE, formação de libras para comunidade escolar, curso de libras kids, medalhas de ouro, prata e bronze, cactos e oba, medalhas de bronze ou bem-mep, Alunos medalhistas nos jogos escolares, reforço escolar contra turno, pré-médios para turma de nono ano, Olimpíadas de Matemática, Astronomia, Cactus e História. Parceria com o Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Maranhão, IFMA, no Ensino de Robótica e Formação das Merendeiras. E Feira do Conhecimento. Prefeitura de Açailândia. Compromisso com você! Prefeitura de Açailândia. 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 Obrigado.